Qualidade de vida, a busca pelo equilíbrio entre o corpo e a mente. Então o primeiro passo é isso, é revisar os nossos hábitos. Quais são os cuidados que devemos tomar para manter a saúde mental em dia? O primeiro passo é se motivar. Toda semana, uma equipe de psiquiatras com larga experiência estão prontos para esclarecer dúvidas sobre doenças e problemas emocionais. O caminho para viver melhor inicia com o primeiro passo, segunda, oito e meia da noite. Tchau, tchau.